E aí galerinha zonindo o drone na área beleza pessoal hoje estou aqui na estação natureza é uma fazenda muito bacana pessoal quem não for inscrito no canal por favor não custa nada clica aí para se inscrever se gostar do vídeo dê aquela curtida se não gostar por favor os comentários ali embaixo para que eu possa melhorar da próxima vez pessoal essa estação natureza são várias cabanas que são locadas hoje infelizmente está desativado isso pertence à minha família lá dos meus primos mas infelizmente não sei se eles vão voltar a reabrir é muito legal isso aqui gente também tem várias cabanas cada cabana dessa pessoal cabe de 8 a 10 pessoas tem lareira porque aqui gente é muito frio inclusive no verão essa noite passada que eu passei aqui deu 9 graus em pleno fevereiro verão no brasil então vamos dar a conhecer a primeira aqui por cima tem mais duas cabanas aí vocês estão vendo uma piscina tem mais outra ali tem piscina tem um campinho de futebol tem um parquinho para as crianças tem uma cozinha tem churrasqueira tem tv cabo tem internet isso aqui era muito bacana quando era aberto ao público pessoal o pessoal que vinha para cá gostava muito de vir para cá hoje tá vindo como está desativado pessoal da família vem bastante fazer umas festas por aqui ainda então vamos dar aquele voo aqui quem me conhece sabe eu gosto daquele voozinho baixinho exploratório então vamos começar a baixar eu estou ficando pessoal nessa cabana bem aqui na nossa frente aqui mesmo estou dormindo aí a minha esposa meu pequeno tem bastante espaço aqui para três fica bem grande então vamos conhecer daqui vamos dar aquele voozinho exploratório a no final do vídeo gente aqui tem um pôr do sol muito bonito o sensor deu uma parada aqui que estranho o ruído do sensor às vezes pega um sol gente ele dá uma travada por segurança vamos lá vamos continuar gente o pôr do sol aqui é bem bonito no final vou mostrar umas imagens eu vou esperar que tá no meio da tarde ainda eu vou fazer umas imagens no final da tarde para pegar esse pôr do sol então vamos lá vamos continuar aqui logo aqui na frente aqui tem a piscina né tá bem limpinha dá para tomar um banho mas tá frio mesmo sendo verão gente a água bem gelada vamos dar uma entradinha aqui para gente conhecê-la ó a sombrinha do drone ali que bacana vamos indo aqui vamos na manha devagarinho não preciso nem subir o drone que tá tô até me estranhando tá alto demais eu costumo voar mais baixinho lá atrás tem um açudezinho tem peixe bem lá atrás lá atrás tem umas galinhas coelhinho logo na nossa frente ele pessoal é um parquinho para aqui na sala que vim aqui que brincava bastante muito legal gente tem campinho de futebol também para quem gosta de jogar bola vamos ir vamos continuar devagarinho aqui assim ó aqui a parte do parquinho meu pequeno tem 7 anos brinca direto aí com as filhas do gabriel vamos indo aí vamos devagarinho nessa na manhã aqui para não dar problema é já sei que não tem fio gente por aqui e eu tô lá em cima do morro como vocês viram quando a gente saiu né e por falar em cima daquele morro foi onde ontem tinha feito no primeiro long range e eu já passei dos sete quilômetros gente eu ainda vou querer chegar nos oito aqui quem sabe no nove vamos ver se vai dar se a bateria vai ter né mas eu vou tentar e vou botar no canal vocês vão ver opa sensor trancou vamos lá vamos continuar indo na manha aqui vai ter agora na esquerda aqui vai ter mais duas cabanas os meus carregos estão aí ó nessas cabanas que tem mais uma e logo na frente tem outra vamos fazer um exploradorzinho mais baixinho aqui tô tô meio alto aí vamos indo olha só aqui embaixo também faz parte do terreno apesar de ter uma cerca mas ali embaixo é cheio de planta frutífera ó o meu filho chegando aí ó ó meu pequeno aí olha a sombrinha do drone esse aí meu pequeno galera meu filho ó vamos lá vamos indo pessoal já tá indo na casa do chamar os primos pra brincar ó vai lá filhote então vamos indo pessoal virando aqui a direita foi onde a gente começou eu vou agora tentar não sei se vai dar contornar a cabana que eu estou porque logo ali na esquerda tem um pequeno deck e é nesse deck que a gente fica no final da tarde para ver o pôr do sol que é muito bonito pessoal então vamos tentar lá então essa essa cabana tem duas cabanas aí na frente da direita que eu tô e a da esquerda não tem ninguém hoje tá fechado não vem muita gente da família hoje para esse final de semana vamos lá então vamos subir aqui vou ver pessoal porque passando aqui atrás provavelmente vai perder sinal então vamos ver porque eu estou lá em cima do morro mas a casa são de concreto né de tijolo não vai ter ó tá dando a pipocada deixa eu ver melhorou melhorou então vamos lá vamos continuar indo vamos na manha botei aqui no modo tripode para ativar todos os sensores vocês estão vendo que o sol tá vindo aqui na esquerda então é por isso que virando aqui agora tem um pequeno deck pessoal o pôr do sol aqui é bem bonito então agora quando eu estiver passando aqui nesse deck eu já vou automaticamente trocar a cena para a cena do final do dia para vocês ver como é o pôr do sol aqui vamos lá passando aqui no desenho vou trocar a imagem pessoal final do dia agora vamos lá olha só pessoal agora já tá sol já lá dentro vamos adiantar o vídeo um pouco vamos passar um vídeo mais rápido pessoal e vendo olha aí ó é muito bacana aqui pessoal chega a ficar de noite e fica bem claro na na parte de cima olhem aí é muito bacana pessoal e vamos ficando por aí um grande abraço zunino drone